Vamos aqui nas piscinas do Papagente, praia do Forte, piscina aqui. O mar hoje está, quer dizer, com os 20 dias, quase já bem bravo, a água limpa insistindo em ficar longe da costa, difícil de ver. Aquele azul que a gente coloca no vento, olha, a diferença é que está aqui. Aqui os corais, a maré baixa. Bora pegar o caminho da água.